Olá, formação profissional e técnica para a área da cultura. Você sabia que o Pronatec também oferece oportunidades de capacitação nesse ramo? Pois é, para falar sobre o assunto recebemos aqui no NBR Entrevista, Ruana Nunes, diretora de Educação e Comunicação da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Olá, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a vocês também. Bom, Ruana, como é que é o mercado de trabalho na área cultural? Há muita demanda? Muita demanda, porque a cultura, ela gera muito emprego e renda, você tem aí a indústria do audiovisual, do teatro, das artes visuais. E, tradicionalmente, as pessoas que trabalham na área da cultura, elas foram aprendendo fazendo, né? E, hoje em dia, a gente tem uma necessidade imensa de profissionalização nessa área. Então, é uma excelente oportunidade para os jovens, para os trabalhadores que já estão no ramo e para outros trabalhadores que queiram mudar de atividade e irem fortalecer o campo da cultura. Agora, falta um pouco de mão de obra qualificada? Falta, principalmente na indústria do audiovisual. Inclusive, o Ministério da Cultura, junto com a Ancine, tem trabalhado muito fortemente nessa área. Porque, por exemplo, se a gente tiver três produções de cinema no Rio de Janeiro, nós não temos cameramãs, todos os trabalhadores que precisam... Não tem gente para poder fazer três filmes ao mesmo tempo. Sim, porque está todo mundo envolvido num projeto só. Então, é importante que a gente possa garantir que haja formação profissional e mostrar para a juventude, para os trabalhadores, que a cultura também é uma possibilidade de formação, de geração de emprego e renda e de profissionalização para a vida dele. Bom, você disse que quem trabalha nessa área de cultura aprendeu fazendo, né? Então, esse é o perfil desses trabalhadores. É, a maioria. Porque a gente não tinha escolas, ainda não tem muitas escolas vocacionadas para a área da cultura. Então, o que acontece é que a pessoa começa a trabalhar numa atividade, no teatro, no cinema, nas artes visuais e vai aprendendo com aqueles que eles consideram mestres, são as pessoas que começaram a atividade. E as coisas vão mudando, né? Cada vez mais a cultura vai se profissionalizando, vai ganhando um poder dentro da economia brasileira. Então, a gente precisa que haja maior profissionalização, maior certificação desses trabalhadores para que a indústria da cultura, a economia da cultura possa se desenvolver plenamente. E o que já vem acontecendo desde a implantação do Pronatec Cultura? O que vocês já observaram de mudança? Nós começamos em 2012, em dezembro de 2012, o Ministério da Cultura assinou esse acordo com o MEC. São vários ministérios que atuam no Pronatec. E a gente percebeu que foi as secretarias municipais de cultura, secretarias estaduais de cultura, perceberam a oportunidade de oferecer. E isso é um programa que ele vive e respira na ponta. Ou seja, são umas cidades, percebendo que, por exemplo, uma vocação, um município que tem, por exemplo, na sua indústria ligada ao audiovisual, como, por exemplo, a cidade de Paulínia, em São Paulo, é muito importante essa formação profissional. Então, a Secretaria de Cultura joga pesado para atrair os jovens do ensino médio, os jovens, os trabalhadores, e aí, cada vez mais, ir qualificando essa mão de obra. Então, a cultura, o Ministério percebeu que existia muita demanda e pouca ação governamental nesse sentido. Então, a gente está muito feliz de ter sucesso. Deixe essa lacuna, né? E é um tempo curto, né, de 2012 para cá, né? A gente, a primeira vez, a gente conseguiu 9 mil vagas, pulamos para 30 mil, e a expectativa agora é de 62 mil vagas. Então, é um crescimento bastante expressivo. Todas as secretarias de cultura envolvidas, mobilizadas, para demandarem as vagas que são necessárias para a formação profissional na sua região. E quais são as atividades, enfim, mais procuradas, os cursos mais procurados? Ah, produtor cultural, as áreas ligadas ao audiovisual, também as áreas ligadas ao teatro, né, iluminação, maquiagem. Então, você tem aí uma gama de atividades, web design, indústria da moda, indústria da culinária. Então, você vê a cultura, ela é muito ampla. Se você vai perceber, quando a gente vai viajar para um lugar, o turismo cultural, o que as pessoas querem conhecer? As pessoas querem conhecer os cheiros da comida, querem conhecer as manifestações tradicionais da cultura local. Tudo isso gera dinheiro, gera emprego, abre possibilidades de profissionalização, de postos de trabalho e precisa de gente para trabalhar e para se ocupar. Então, se você for... A cultura, ela se relaciona com todas as áreas. E ela é um motor muito grande de desenvolvimento econômico social no Brasil. E é isso que o Ministério da Cultura quer reafirmar. E afirmar para toda a sociedade, para os estudantes, para os jovens, que ele pode, se ele quiser, ele pode ser ator, mas ele também pode ser maquiador, ele pode ser iluminador, ele pode ser um cameraman, ele não precisa... Ele pode abrir o horizonte dele, ele não precisa pensar só que ah, eu só tenho emprego na Constituição Civil ou na área da saúde. E o Pronatec, ele vem expandindo e abrindo um leque de possibilidades para a juventude brasileira se profissionalizar. Bom, e como é que vocês definem os cursos de uma determinada região? Vocês fazem uma pesquisa antes, um levantamento antes das necessidades, das demandas, como é que é isso? Então, cada Secretaria de Cultura Municipal Estadual, que faz parte do sistema MINC, o Sistema Nacional de Cultura, então ela demanda o Ministério da Cultura. Então, por exemplo, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que é um excelente exemplo, eles demandam as necessidades de vagas e no caso da Prefeitura de São Paulo, ela tem uma escola técnica, que era de saúde e que a Secretaria Municipal de Cultura lutou para que essa escola pudesse também atender a área da cultura. Então, eles fizeram uma modificação estatutária e essa escola virou também uma escola de saúde e cultura. Então, nesse caso, a Prefeitura de São Paulo, ela tanto demanda como ela faz a oferta. E aí, isso é um exemplo de sucesso, porque você tem aí a garantia do ciclo, né? Você demanda a vaga, mas você também tem a capacidade de ofertar para que a gente possa garantir que todo o ciclo se conclua. Mas, as Secretarias Municipais de Cultura que não têm escolas, elas também se associam aos institutos federais, ao Sistema S, que são as unidades ofertantes, para que essas vagas possam se concretizar e os cursos sejam oferecidos. Esses cursos duram, em média, há quanto tempo? A média dos cursos que a cultura vem demandando são cursos FIC, que são cursos de até 240 horas. Eles duram de três meses, às vezes um pouquinho mais, mas eles são cursos para garantir a inserção imediata no mercado do trabalho. A gente tem também trabalhado com cursos de longa duração, mas eles não são ainda, vamos dizer, a maioria dos cursos demandados na área da cultura. É possível já sair empregado depois de passar pelo Pronatec Cultura? Olha, a experiência que a gente tem no Pronatec, que as pessoas, como o mundo da cultura é muito ágil, no geral, quando o curso é oferecido, ele tem muita relação com também o meio. Com a necessidade do local. Então, você acaba sendo uma oportunidade super rápida. A pessoa se forma, tem um certificado, se existe lá a indústria e precisando, já vai encaminhando para que essa pessoa tenha oportunidade de trabalho. Vocês têm um balanço, levantamento do perfil dos alunos que já passaram pelo curso? São pessoas já da área, são pessoas que estão iniciando nesse ramo? Como é que é? É meio a meio, viu? Tem tanto estudante do ensino médio, jovens, muitos jovens, mas também tem trabalhadores que já atuam na área, que estão buscando uma certificação, uma profissionalização, uma maior capacitação para fortalecerem o seu espaço no mercado. Agora, Ruana, como é que a gente descentraliza, tira do eixo Rio-São Paulo, essa questão da mão de obra, de qualificação de profissionais para essa área? Como é que a gente leva isso para outras regiões do país? O Pronatec joga um papel determinante nisso, porque, como eu lhe falei, como a indústria da cultura está no Brasil inteiro, quando você fala do audiovisual e você tem profissionais concentrados, a gente, inclusive, viveu essa experiência na Copa, se falava muito, vai ter que se gravar nas 12 cidades-sedes, e aí você não tem equipe para fazer esse tipo de produção. Então, o Pronatec, quando ele abre possibilidade de formação e de cursos em todas as cidades do Brasil, a maioria, acho que são 270 e poucas cidades que a gente já alcançou com cursos, mas em todos os estados, você abre a possibilidade que cada estado vá construindo a sua mão de obra qualificada, e isso democratiza, tira essa ideia de você ter um setor muito concentrado, por exemplo, na moda que você tem, essas semanas de moda, que às vezes os mesmos profissionais, eles vão viajando pelas cidades, porque não tem naquelas cidades e naqueles estados. O que a gente quer é que tenha gente formada, capacitada, podendo atuar na área da cultura em todos os estados brasileiros. E tem demanda. O aluno recebe algum tipo de incentivo ao participar do Pronatec Cultura? Ele recebe, por exemplo, uma ajuda de curso para transporte, para comprar o material? É igualzinho as regras do Pronatec para todo mundo, né? Então, o jovem que participa, ele tem uma carga horária específica, ele tem a bolsa para alimentação e para o transporte. Bom, você disse que São Paulo é uma espécie de referência, né? Como é que a gente pode contagiar o resto do país? Eu vejo que um modelo muito bom é esse das secretarias de cultura e secretarias estaduais perceberem que elas podem se unir com as... Ou a escola técnica, por exemplo. Muitos estados têm escola técnica, que estão ligadas à educação. Algumas escolas técnicas são ligadas também à área da cultura. Então, por que não você fortalecer a sua escola também ofertando? Porque muitas das nossas dificuldades em poder expandir maior, mais o número de vagas, é justamente essa especialidade. Porque a área da cultura tem um conhecimento muito específico. É muito diversa, né? E muito diversa também. Então, o que acontece? Você precisa desse profissional, desse mestre, dessa pessoa que vai ser o professor que vai dar esse curso. Ele também tem que ser qualificado. Exatamente. E aí, o que você precisa? Mobilizar os ofertantes. Nem sempre o Instituto Federal tem essa vocação para a área da cultura. Então, se as secretarias de cultura, se as secretarias estaduais de cultura começarem a perceber que ela também pode, não só demandar, mas ela também pode ofertar, ou seja, criar uma escola técnica no seu município ligada à área da cultura, a gente vai ter aí a possibilidade de crescer, reconhecer esses mestres, essas pessoas que já atuam na área da cultura, para que eles possam dar as aulas, para que eles possam ser essas pessoas que nos ajudem, né? A construir a maior profissionalização e garantir que a cultura continue jogando papel no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Bem, como participar? Bom, o jovem, ele procura, e o trabalhador da cultura pode procurar as secretarias, as secultes, as secretarias de cultura do seu município, do seu estado, mas ele também tem o site do Pronatec. Lá no site do Pronatec, ele consegue enxergar todas as vagas oferecidas em todas as cidades, e aí ele pode se inscrever também pelo site, e ser encaminhado ao Instituto Federal, à unidade ofertante que está com a vaga aberta para ser preenchida. Não dá para perder a oportunidade, né? Não, jovens trabalhadores, vocês têm que ocupar esse espaço, garantir a sua vaga e depois continuar trabalhando, enriquecendo a cultura brasileira. É isso aí, Ruana. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista, e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos pela oportunidade de divulgar, falar do trabalho que o Ministério da Cultura vem desenvolvendo na área da educação, em parceria com o MEC, e com tantos atores importantes para fortalecer a profissionalização na área da cultura. Tá certo, obrigada mais uma vez. Bem, outras informações também no site do Ministério da Cultura, e para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.